E aí Freia freia freia! Opa! Não? Mas isso não tá mal! Frenha seus merda! Frenha seus merda! Não passa Zaza, você não me deixa! Passa pra que lado? Pra direção do cara? Não, caramba. Eu vou pegar agora! Eu vou pegar agora! Eu vou pegar agora! Eu vou pegar! Ah, eu tava no final, ó caralho! Pô, era saindo pra esquerda, Chua! Injusto? Se fuder? Freia mais! Ah, o Chua me segurou! Mano, ficou os dois freando com o topo do lado, viu? Eu só parei, velho! Eu não pude fazer nada, cara! Ah não, mano! O Zaza me ferrou, mano!